Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou a Dabia Colombo do Criando e Reciclando agora se você não é inscrita ainda no meu canal, para tudo agora vai lá, se inscreva aqui no botãozinho vermelho, ative o sininho porque toda semana terças, quintas e sábados eu trago vídeos novos aqui pra você com dicas bem bacanas, bem fáceis de fazer peças que você pode fazer e vender e ganhar uma treininha no final do mês agora pensando em ganhar uma treininha no final do mês eu vou dar uma dica bem legal lá no final do vídeo de um curso bem bacana que se chama Laços Kids esse curso é fenomenal, ele está muito bombando aqui nas redes sociais, aqui na internet é um curso online, 100% online, onde você vai aprender vários modelinhos e a minha dica é essa tiara aqui, com flor de zíper além de você aprender essa daqui, eu ensino várias outras e nesse Laços Kids que é o curso você vai aprender mais de 40 modelos, então bora passo a passo e lá no final do vídeo eu vou esperar você pra gente conversar, combinado? Bora lá? vamos dar início a mais um passo a passo, vamos precisar de uma tiara já encapadinha que eu já ensinei aqui no canal 11 pedacinhos de zíper de 7 centímetros da cor da sua preferência tá bom? 11 pedacinhos e mais 11 pedacinhos de 9 centímetros de 9 centímetros vai ser a flor maior e a de 7 centímetros a flor menor dois círculos de feltro dois botões encapadinhos que eu vou ensinar agora aqui pra você como encapar um botão simples então vamos precisar do botão de manta acrílica e o tecidinho cortado redondinho tem que ser mais ou menos um pouco maior do seu botão, tá? e linha e agulha e cola quente então eu vou iniciar o passo a passo a você encapar o seu botão então você vai pegar o seu botãozinho aí, do tamanho que você escolheu e vai colar na manta acrílica, tá? e vai recortar bem rente ao botão vamos fazer esse procedimento por 3 camadas, 3 vezes, tá? vai ficar bem fofinho, vai ficar uma coisa bem legal então eu colei 3 vezes na mantinha, tá vendo? e cortei rente ao botão feito isso, nós vamos alinhavar tá vendo? vai ficar assim, ó, bem grossinho então feito isso, nós vamos alinhavar o nosso círculozinho do tecido que você escolheu um pouquinho maior do seu botão então eu não tenho o tamanho porque você tem que saber do seu botão, tá? aí você vai fazer aquele alinhavo simples, tá? já ensinei aqui no canal também a fazer fuxica é como se fosse fazer um fuxiquinho, né? então você vai fazer, vai alinhavar terminando o alinhavo nós vamos colocar o botão dentro desse saquinho, ó, vai ficar um saquinho, né? então vamos colocar com a manta pra dentro, ó com a mantinha pra dentro e o botão pra fora porque é a mantinha onde vai ficar o fofinho do botão tá certo? aí o que você vai fazer? você vai puxar e vai fechar esse botãozinho bem fechadinho, tá? costura bem, fecha bem e depois você vai arrematar e vai acertando, ó tá vendo, ó bem fácil, bem simples de fazer eles vão ficar assim tá certo? então vamos reservar os botõezinhos e vamos iniciar bom, pra iniciar você vai ter que selar todos os zippers pra não desfiar, tá? você vai pegar um isqueirinho e vai selar todos os pedacinhos de zíper os 22 pedaços tá? muito bem eu já selei os meus tá vendo? agora vamos iniciar vamos pegar os dentinhos do zíper para cima tá? eles vão ficar para cima e vão passar a cola, ó na pontinha e vamos fazer um ezinho, ó tá? vai ficar assim dessa maneira ok? mais uma vez pra você entender os zíper os dentinhos para cima passa a cola na beiradinha e une as duas pontas tá? ó muito simples, né? bem fácil de fazer não tem segredo nós vamos ter que fazer isso, minha amiga em todos os pedacinhos os 22 pedacinhos tá? então, ó mais uma vez passa na pontinha e une uma com a outra sempre com os dentinhos do zíper para cima tá certo? vamos fazer isso em todas elas certo? eu já adiantei o vídeo já até montei uma das três partes minhas duas as pequenas uma da grande mas agora eu vou ensinar como fazer bom vamos pegar uma ponta com uma das pétalas e vamos passar a cola do ladinho, ó tá vendo? e vamos unir uma com a outra tá? passa do ladinho e cola tá vendo, ó e vai unindo tá? não se esqueça são 11 pedaços o que você vai fazer? uma flor com 6 pétalas e a outra com 5 por quê? a de 6 vai ser a parte de baixo e a de 5 pétalas na parte de cima combinado? então vamos lá vamos fazer uma com 6 pétalas e uma com 5 pétalas tá? essa que eu estou montando agora é com 6 pétalas tá vendo, ó a de 5 eu já montei então agora no final você vai unir todas elas, ó certo? muito simples, minha amiga e fica a coisa mais linda essa flor ó ela vai ficar assim tá? essa que eu estou fazendo é a de 9 centímetros é a flor maior, tá? bom agora com 5 pétalas tá vendo? vamos colocar por cima intercalando uma pétala com a outra na hora de você colar tá vendo, ó no mão de uma entre a outra você vai intercalar tá vendo? muito bem aí agora nós vamos passar cola no centro e colar a parte de cima a pétala a flor com 5 pétalas tá vendo, ó não se esqueça de intercalar as pétalas pra ficar esse charmezinho aí da roda da flor tá bom? e o passo é só esse a flor já está pronta agora só vamos colocar os botões olha, eu já fiz a minha de 7 cm tá vendo, ó a com 6 pétalas e a com 5 pétalas agora eu vou unir uma com a outra tá certo? agora vamos pegar o círculo de feltro ou de tecido que você tiver aí, tá? essa linha ficou muito grande pra flor menor então eu dei uma cortadinha tá vendo, ó e vamos colar na parte de trás da nossa flor vamos fazer isso com as duas, ok? e eu vou convidar você, minha amiga se você já gostou dessa dica por favor, deixa um like aqui pra mim isso vai me ajudar muito o meu canal a crescer e eu poder trazer mais dicas como essa, minha amiga e se você não é inscrita no canal se inscreva, ative o sininho porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai fazer combinado? bom, agora nossas flores já estão prontas vamos colocar os nossos botõezinhos que acabamos de aprender a fazer e colocar no centro da nossa flor pra dar o acabamento, olha isso vai dar todo o charme, minha amiga olha que espetáculo que ficou a nossa roda de zizinho não ficou linda? eu amei! agora vamos montar na nossa tiara bom, eu já encapei a minha com certeza você já encapou a sua vamos medir quatro dedos mais ou menos do começo da tiara e já vamos colar a flor maior primeiro vamos colocar a flor maior passa bastante cola quente e cola a flor maior tá? acima de quatro dedos e depois em seguida você coloca a flor menor se você quiser fazer só com uma flor fica a seu critério, tá minha amiga? mas eu acho que com duas dá um charme melhor fica muito mais linda olha que graça que ficou a nossa tiara gostaram, minha amiga? então deixa um like aqui pra mim e se inscreva no canal combinado? muito bem agora olha ela que graça graça espero que você tenha gostado eu tenho certeza que sim e eu te vejo no próximo vídeo tchau viu que facinho de fazer essa flor de zíper, minha amiga? essa tiara aqui, ó tá fazendo o maior sucesso porque ela é bem diferente de tudo que você já viu então eu quero convidar você, minha amiga que quer trabalhar em casa ter uma renda extra pra você poder cuidar da sua família porque eu trabalho em casa também eu cuido da minha família faço meu artesanato aqui é o meu cantinho já fiz um tour pelo meu ateliê aqui eu vou deixar aqui nos cards o vídeo pra você conhecer o meu cantinho e eu conquistei tudo isso, minha amiga pelo meu artesanato e eu quero eu criei esse vídeo esse vídeo não esse canal aqui pra te ajudar a fazer o mesmo pra você também ter a sua renda extra trabalhando em casa e nesse meu canal nos meus vídeos eu dou várias dicas de treinamentos de cursos que eu já fiz e sei que são bons que vale a pena você investir e pra você ter sucesso aí no seu negócio entendeu? então eu não vou ficar relatando aqui várias coisas sem saber o que eu tô falando não eu primeiro vejo conheço sei que é bom depois eu indico pra você eu quero indicar pra você esse curso aqui de Laços Kids tá? mas no finalzinho do vídeo eu vou relatar pra você o que é esse curso pra quem serve esse curso combinado? então minha amiga faça e venda e ganhe seu dinheirinho trabalhando em casa do que você mais ama fazer que é seu artesanato tá bom? então agora eu vou passar o vídeo pra você entender o que é o Laços Kids tá bom? bom Laços Kids é um curso pra quem já trabalha com artesanato ou pretende começar do zero ele é completo sobre criação e venda de laços e tiaras para bebês crianças e pré-adolescentes o curso Laços Kids é também para quem já tentou fazer do artesanato uma profissão mas sempre parou na dificuldade e não saber vender o seu artesanato essas pessoas são aquelas que parou por conta de vergonha ou pela insegurança de mostrar as suas peças e não levou o artesanato adiante nesse curso você irá aprender 40 modelos de laços e tiaras diferentes e super elaborados tudo passo a passo e tem mais hein minha amiga além do curso em si você irá receber mais 6 bônus incríveis que é Laços Temáticos curso Facebook para artesanato curso Marketing para as artesãs calculadora da artesã curso artesã de elite e fotografia para artesanato são 6 bônus super completos que vale muito a pena você investir para o seu negócio e crescer ter sucesso garantido então minha amiga acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo agora uma dica esta para você nunca pense que você está tendo gastos com cursos pense que você está investindo no seu negócio e no seu conhecimento isso minha amiga não tem preço fica a dica aí para você tá bom beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo tchau tchau